Isso aqui é o dia a dia aqui de Leandro e Jairo Aqui trabalhando, aqui é o Chiqueiro na horta Como é que você acha do dia a dia dos meninos aí trabalhando? Rapaz, é sufrido, ó Corrido, ó É sufrido, ó Corrido É bem É bem corrido, viu? Sufrido, né? Acordaram hoje, 12 horas da manhã, até essa hora, ó É, o batente é É sufrido aqui pra esses meninos, né? É a vida, né, Leandro? Gosto, Jairo Vamos levando aí Sofrido Mas fazer o que, né? E aí, Leandro? Tá legal aí, cara? Legal Tá certo, matando um pouquinho, né? É, tu mata um pouquinho, se fosse roubando ele, moleque Tá certo, moleque É, mas, é Levando Vamos comentar aqui É É sufrido, né? É, moça, a vida deles aí, é Batalha é grande É Vida rural mesmo, assim, no campo Sufrido, você trabalha com os outros, o Banano Só leva na cara, filho da puta 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 Aí Filho da puta 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 Fica falando que é sofrido aí, porra! Pode sangrar, Jardim! E tu aí que tá filmando? Não, eu vou filmar só os porcos agora, vou filmar só os porcos. Não, viado, me sujou aqui. Deixa eu fazer a entrevista dos porcos. É, é... Deixa eu caçar aqui mais... Deixa eu caçar aqui. Bota a palma, bota a palma, bota a palma. Não, deixa aqui. É, qual que é a emoção de ser matado pelo leandro e pelo Jardim? Ah, eu acho legal ele. Mete a faca devagar. Mas a gente vai ter que morrer, né mãe? Tô me levando. Tô com fome, né? Tô com fome e a gente passa o tempo aqui. A gente chega, perde uns 10 quilos no mínimo. Mas a gente vai levando. Ó, isso aqui tudo, ó. É por mim matar hoje ainda, ó. Tem um, nove, dezesseis, vinte e um porco. É sofrido, né? Fica com dó. É, com mais dó deles aqui. É eles também. Do leandro e do Jardim. Puxa o zoom lá. Vão lá os dois na batalha, ó. Dá um tchau aí. Olha lá. Tô na batalha, mãe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá certo, Paulo? É... Tu é feio assim ou tu tomou um choque? Tchau, 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 tchau. É, vamos levar. Aqui é a fazenda, ó. Aqui é a fazenda Boi no Berra. Porque não tem nem um boi mesmo, né? Boi no berra aqui Aqui é o matador clandestino Vamos Aqui é o almoço dos porcos e dos meninos Ó, tem galo aqui, tem tudo Aqui O galo índio, o brigador Vai morrer também, galo? Não quer que eu morrer não Foi embora Olha aí, ó Porco sentadinho de boa Dormindo Deitado Agora vamos Vamos ver os bode aí, os meninos estão trabalhando aqui, ó Na batalha aqui, ó O cara tá mago, mas tá aí Vamos lá, com o nosso bode aqui Bora Falar com o bode aqui E aí, bode, tu vai morrer hoje? É, acho que hoje é meu dia Não escapa, mas não Mas por que, cara? Tu veio de onde? Eu vim lá de Barra do Coda, velho Aqui, pô Pro matador dos meninos E acho que de hoje Não escapa, não Mas tu fica com medo do Leandro Quando ele pega a faca? É, na verdade não, né? Aqueles é maguinhos, mas Com a faca O perigo é constante Quer falar mais alguma coisa? Não, velho Vou morrer hoje, eu tô triste Aqui é o bode falando Aqui é os outros bodinhos, ó E aí, vocês vão embora hoje? É, acho que de hoje a gente não passa Ali tem Ali é lavoura, ali, ó Pra os meninos Fumerem, né? Mais outra pergunta Alimentação Onde eles enterram o couro, ali, ó Dia a dia Olha aqui, onde eles enterram o couro, ó Aqui, né? Não, já tem 5 minutos já de rir Que carro? Carrinho de mão, né? Não, carrinho de mão tá aí Ó aqui o carro desses aí, ó Pegue aí, mano, o carro Estão pedindo pra filmar o carro, ó Ó aqui o carro deles, ó Tá sujo, pô O pneuzinho tá careca, mas Tá de boa ainda Vai filmar lá, sabe ele lá Hum, quem sabe ele E o Jairo continua Não para não, aqui Vamos Todo dia aqui, pra lá, já Valorista Deixa eu Aqui é o pelado Fica no claro, pô Aqui tá escuro Filma aqui Tá do claro A gente tá filmando o pelado Aqui, agora tá no claro, ó O pelado aí que tá filmando Aqui, ó Vai que aqui nem é só matar seu corpo, não Se a gente vai filmar, eu mato também, viu? Lerdo, fica com dor também do Evan, né? Que trabalha no banana, ganha só 50 reais É, ganha 50 reais por mês Cara, levando o tapa, chamando de fila da puta Fila da puta, tu guarda a roupa direito É sofrido, eu acho que é sofrido, né? Agora aqui, ó Aqui nós tá mais que nós É, não tá mais que É De jeito que vocês querem, né? Sete dias por semana Caiu o dedo de frieira, gravando Não, pode fumar aí, ó Tudo bom Tudo bom E o nome da fazenda, é boi no berra mesmo? Não Vaca não come Pois é, vou esperar 10 minutos Vamos atravessar o teu cavalo ali, viu, Lerdo? Não, não Ali é comigo, tá rolando Coitado, tem mó bicicleta pra andar Bora falar com o cavalo aqui agora Na fazenda do Lerdo É Coitado tá ali comendo, né? Não tem capim, mas ele tá comendo terra Bora lá E aí, cara? Tu ainda tá com aquela mania de dar coisa? É, na verdade eu tô violento hoje Por que, cara? Tem que comer o dia todo, porra Que é graça, é? Quem tem que comer? Muita lá, gente Muita lá, Paulo Muita lá, Paulo Muita lá, Paulo É o Vinicius aí Muita lá Vinicius, é? É Tu conhece ele, Bil? É do Codó, ele aí Do Codó, né? É De onde, pô? Tem uns caras roubaram dele aí, entende? É, o ladrão de primeira O Lerdo roubou o cavalo do Codó E botou aqui, falando certo Paulo, e tu parece assim com o seu Madruga, né? A gente tá mais magra do que E aí, Codó? É Vinicius Vinicius é o nome dele? O bichão é bonito Tá mais bonito que o Leandro Aqui é a fazendinha aqui dos meninos, né? Não tem quase nada, mas É a fazenda deles Ó, tem um pobre chamando ali Vamos lá Vamos completar os 10 minutos Levando Levando, mas É É complicado Dependendo da Rosiana Sarney, né? É, moça É doido O cabelo tem que Trabalhar pra Aquela Conta a história do Natal aí Que eles Passaram o Natal Só com a cestinha baixa Foi terrível, não foi? Foi, não Mas aqui Aqui eles devem dizer É do porco Tudo deles é de porco Almoço Dessas coisas Merenda É farofa de figo de porco O banco do carro É de recolo de porco Sempre é o porco É a sustentabilidade Da família, né? Levado já A cultura e tal Vem de família Isso aí Tá certo Mas vamos sobrevivendo, né? João Luca ali também Trabalha aqui na fazenda É o vaqueiro Tá sinalizando aqui Tem mais 20 segundos Quer falar alguma coisa? Que eu Depois vem cá Alô, couro de porco É, aqui é o dia a dia dos meninos, né? Valeu, gente A gente se encontra por aí no YouTube Olha o amalador ali Vai o quê? Tá na internet já Tá direto Alô, dê pobre Finaliza o vídeo, Evandro Manda um abraço Pra alguém Quer deixar algum apelo Pros meninos aí Um abraço Pera aí, moço Não, moço É aí o Flamengo Vai enfrentar o fulminense amanhã, né? Passar pra final Passar pra final Da Taça Rio Ser a Taça Rio E ser campeão direto, viu? Tá bom Se o Flamengo ganhar Se o Flamengo ganhar Eles vão comer Toicinho Feito Pra comemorar Se fuder, Ronaldo Fui o Adriano Pobre é bicho beijo, né? É bicho demais Esse daí é o Esse ali Não, filma lá o funcionário Isso, esse daí é o nosso funcionário Aí ele tá assim, mas É porque hoje nós temos folga pra ele Ele tá trabalhando lá no banana Lá no banana, né? É no banana Deixa eu filmar os seus músculos Aí, ó Filma aí o músculo, ó, é? Ah, moleque Tá que nem o imperador, né? Imperador das bombas Filma aí o macaco Filma aí o macaco Que que nós cria aqui O macaco Vem, Paulo Aparece Vem, sim Vem, sim Vem, ó Vem, sim Vem, sim Vem, sim Vem, sim Vem, sim Vem, sim Vem, Evandro Filma lá o cavalo aqui Vem, lá o Adriano Filma lá o Adriano Pera aí, pô O Adriano é com ela, ó Vamos finalizar aqui Vamos finalizar aqui no chiqueiro, véi, Eva Deixar uma mensagem aqui De apoio pros meninos Que não pode desistir Não, filma não Aqui o foguinho tá esquentando aqui Filma não, filma não, cara Agora eu tô jogando Não, vou salvar o Rio de Janeiro, pô Aí de, de De frente pros meninos E de trás pros fogos Vai, deixa Pega eles trabalhando, lá É isso que tá Estão trabalhando Tens deles, é isso E não tem outra coisa mesmo Não estudaram, nem nada É isso Não tem isso mesmo Pra fazer da vida Mas é É a luta deles Deixa um abraço, né É sufrido, né É sufrido, né Ficou formado, né Esse ramo aí Matado e recompensa Falou, galera Vamos dar um abraço aí Os protagonistas do vídeo Falou, dedo no cu Daí ao YouTube aí, ó Mais um Mais uma das borradas do Leandro Daí ao YouTube Falou, falo Falou Tem que matar tudo ainda hoje, ó Esse aqui é o Porquinho Júnior Toma com o Leandro, ele No Globo Repórter de hoje Vamos conhecer a história da saveira empurradona A saveira do Blitzão Esqueleto O quê? Renan, seu cuecão de coro Agora é a minha vez Eu vou vencer esta Pra deixar de confusão E o que eu quero desta Cão Ah, paraí Deixa eu ver, deixa eu ver Se eu não me engano É, é, é Deixa eu ver É, e o que eu quero desta É saveira É, peraí É, deixa eu ver Deixa eu pensar É, é Ah E o que eu quero desta saveira É É o volante dela E o, é E o meu botijão Não, velho